A Câmara Municipal convocou sessão extraordinária para a votação de quatro projetos do Executivo Municipal. Sobre essas matérias, nós conversamos agora com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Lacerda. Presidente, do que se tratam essas matérias? Trata-se de uma convocação extraordinária feita pelo Executivo. Na realidade, o foco dessa convocação é um projeto que pede autorização legislativa para que o município possa adquirir financiamento junto à Caixa Econômica Federal para dar sequência nesse programa do PAC-2 e o PAC da mobilidade e também o PAC do asfaltamento. Então, esse projeto é para ser aplicado na infraestrutura de transporte e também no plano de mobilidade urbana do município que o prefeito precisa realmente da autorização da Câmara para dar sequência nesses projetos aí que trazem benefícios para a cidade de Arambas. Um financiamento de cerca de 22 milhões de reais, que ele será aplicado em alguns bairros que não receberam o asfaltamento ainda e alguns bairros que foram asfaltados, mas ficou uma rua ou outra sem asfalto. Então, esse projeto irá contemplar esses bairros no valor de 22 milhões de reais, pouco mais de 22 milhões de reais, mas que para isso o prefeito precisa da autorização legislativa e a Câmara está aqui reunida para cumprir o seu papel regimental, a sua obrigação de estar votando os projetos, mesmo agora que nós estamos em período de recesso, mais a Câmara convocada e os vereadores prontamente atenderam a convocação e diga-se de passagem sem nenhum custo adicional. Hoje não se paga nada mais por sessão extra, então os vereadores estão aqui apenas no cumprimento da obrigação. Presidente, tem também outros projetos importantes que foram analisados como Bolsa Atleta? Sim, havia uns outros projetos já tramitando aqui na casa e que nós já estamos aproveitando nessa sessão extraordinária para já zerar a pauta aqui em relação aos projetos do Executivo, que são alguns projetos realmente, são projetos importantes, tipo esse aí do Bolsa Atleta, que precisa já ser finalizado logo para poder dar andamento no programa. E nas nossas sessões ordinárias elas retornam apenas em agosto, então nós estamos aqui hoje em sessão extraordinária e estaremos também à disposição aí durante o mês de julho, assim que o prefeito achar por bem fazer nova convocação. Os outros dois projetos tratam do programa permanente de gestão das águas superficiais e de doação de área pública ao governo do Estado. Para o que se destinam esses projetos? Veja bem que são projetos realmente importantes, um dos projetos é a destinação de uma área de 20 mil metros quadrados para que o Estado possa construir um ambulatório, que é o ambulatório municipal em convênio com o Estado, ambulatório de atendimento médico e também nós temos aí esse de gestão das águas superficiais aqui da cidade de Anápolis, que é um projeto importante aí no combate às enchentes, às inundações, que precisa também ser aprovado pela Câmara. E esse do Bolsa Atleta também, que é um projeto importante, principalmente para dar aí, para fomentar a participação de jovens no esporte, para dar um incentivo para que esses jovens possam cada vez mais serem inseridos aí nos programas de esporte que nós temos na cidade. Presidente, a votação destes quatro projetos zera toda a pauta da Câmara Municipal. Sessão extra, nada previsto, apenas por convocação do prefeito. Na realidade, zera a pauta em relação aos projetos oriundos do Executivo. Nós temos vários projetos dos próprios vereadores tramitando também, mais de 60 projetos foram apresentados nesse primeiro semestre, muitos deles aqui nós já deliberamos, mas a pauta agora será zerada em relação aos projetos vindos do Executivo. Mas se houver necessidade, a qualquer momento que a Câmara Municipal for convocada, eu não tenho dúvida que os vereadores estarão aí de prontidão para poder atender qualquer convocação extraordinária. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti